Música Ué galera, bem vindos a mais um vídeo aqui, tá ligado, de Minecraft pirata Se vocês quiserem aprender Então galera, vou voltar a trazer vídeos de... Cala boca que eu tô falando Meu Deus Então vou voltar a... Entreguei aquele... Cala boca Não vou mais falar também, porque eu não tô afim Loco mano, tem dois away Então galera, vou voltar a trazer vídeos de... Counter Strike, tá ligado Sempre que eu puder Sempre que eu jogar eu vou gravar um vídeo, mano Aí eu boto o melhorzinho da noite Porque geralmente quando eu jogo, eu jogo dois Por dia Então... Das duas derrotas que eu vou te ver Tem um MF, filha da puta Das duas derrotas que eu te ver Eu boto o melhor Sacou? Sacou? Cadê? Campanário É, tem vários Xuxa mano, vai ser... Eles podem limpar? Não É, é, é Tô indo meio Agora eles podem limpar Nice Vai ter um janelão do lado, do lado direito O restas ganham O resto ganham Isso vai ser difícil Ah, esse jogo vai ser difícil A partida passada eu gravei Ah, Gustavo Não tem uma partida antes dessa mano Só que caraaaca mano Tinha 2 argentinos no meu time A gente perdeu muito feio Ono, já escolhi até o vídeo Eu não vou botar não Eu não vou botar não Vamos lá Ah, é, vamo lá, mano. O gordo. Tô olhando o tapete aqui. A bomba foi plantada. Viverge. Viverge. Defuso, defuso, defuso. Ah, o VH te dava cove. Ah, não. Precisava cove, sim. Então... Tocava mais planta e tá. Então, galera, deu merda. Então, vamo todo mundo ver, lá fica marotado só. Avança, avança um na B, mano. Aí os caras vão pensar que só tem um, o resto fica no bomba. Avança um, fica na base. Fica até em cima de um bomba. Tô verde. Tô verde. Tô verde. Tô verde. Tô verde. Boa, boa. Boa. Tô ranhada. Existe a porcelana pra ciência matar aí, mano? Vamo ver aqui. Eita. Pode ser aqui. Viver me desgraça. Vem, vem, fazer stack aqui. Vai ser A, mano. Não bota a cara, véi. Não bota a cara, na moral. Tá bom. Não, vai dar muito bom aqui. Deixa eu fazer ninja da A, véi. Vai ser A, mano. Os caras não caíram no fake do Faustão. Tem um Miabe lá, mano. Vai que corre. Tem 20 de vida. Tem 20 de vida. Onde tem, onde tem? Tem um, tem um... Biblioteca. Silêncio, eles estão mortos. Não, eles estão mortos. Ah! Tem a WP na, tem a WP no NIP, mano. Nossa, nice. Esse miado voltou a olhar, velho. Guarda, guarda, guarda. Tem um Miado. Tem um convite, tem um convite. Os dois são Miados, os dois são Miados. Eu confio. Vocês tinham kit? Não. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser agora, hein, time? Tem que ser. Se não for, não será. Vou apelles. Vamos jogar bem, mano. Vamos jogar, olha. Vamos jogar recuado, ai. Vamos jogar recuado ai. O cara compra escaldi, mano. Ai, meu Deus. Adiend光, cara. cara no tapete, mano, eu só vou... Tô olhando essa frestinha aqui. Que, 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 que é isso, velho? Olha as calmas. Só tem dois caras, então. Tem três caras no meio. Esse é quatro que tava aqui, velho. Só tem um cara aí, só tem um cara aí. Passou o campanário, passou o campanário. Não passa não, não passa o que isso. Flashbite. Graduado. Flashbite. Smoke. Deixa eu bater atenção aí, velho. Deixa eu bater atenção, você só não morre, velho. Eu tava com muita... Ah, mata. Sim, mas tinha um tapete aqui. Só não deixa ele passar nisso. Meu Deus. Tá preso na direita do bom. Nossa, eu vou laranja do céu, velho. Sem smoke, sem smoke. Faz fake, ninja. Tá na esquerda. Acho que eu só não tô na direita, mano. Acho que eu acho que tá na banana, velho. Faz fake, ninja. Saca smoke e defuse. Fuse. Que isso? Errei. Agora faz ninja, faz ninja. Você tem que entender. O ninja o que, mano? Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, meu Deus do céu. Não, não. Valeu, mas... Escoge foi vacilo. Faz um S pra nanas. No próximo. Você quase já tava lá na A, velho. Não sei o que você foi fazer. A B, quer dizer. Faz 5H e banana, velho. 5H e vai dar bom. Go, go, go. Não pode ficar sem sozinho, não, velho. No próximo, vai ficar... Ah, no próximo, não vamos, Scott. Então, tá, mano. Olha, que scout o que, mano? Só que é a avançada aqui, velho. Throwing a grenade. Grenade. Tem um caverna, tá mirado. O cara não recarrega. O cara não recarrega. Esse TR deve estar 10K cada um, mano. No mínimo. Vai, já vai ter costas. Vai, vaza, vaza, vaza. Vai ter costas, ou seja. Throwing flashback. Meio. Vai, vaza. Vai, vaza. Meu Deus. Bora. Hmm. Vamos dormir na avançada agora, velho. Pique distraindo das atuações aí. Não, você faz o seguinte. Você tem que ir da cama. Pode ir pra... A base ali? Aqui, ó. De... Pode ir. Tem um campanário, campanário azul E aí Entrou já, mano Ele não tá capético Quem falou que tava no tapete? Ninguém falou que tava no tapete, mano O que? É uma coisa Mano, eu vou voltar pra fora Eu acho que eles vão ver agora Nós somos russos ou não estamos fazendo com o snick e piki Aí vezes a partida do mano Fica dando uma cara assim, galera Marca a recorda aí, mano E aí Carilho, hein, mano, tá fora, hein Eu vou lá mano, que que é isso? Sig zay. Perfeito. Chega. Não deu a caralho. Moro que vai ser B. E aí? E aí? Fique em uma turnê, não é? Está louco, mano. A azul é mais bonitinha, né? A azul é mais bonitinha. A azul é mais bonita. Esse pé é meu destino, meu velho. Jogou muito no... Superman. Não, eu vou me enganar. O cara comprou uma MP7 e depois comprou uma Mag-7. Mas esse é uma mula! Você tem uma Lutava? não segura segura no meu pé fica lá que quando eu tiver tiros está com a mão no meu pé recua não vai roxar em nós não vai ser e aí o meu pé vai se fuder esse cara mano o cara vai morrer ainda, olha isso parece uma fio esse cara, parece tudo vamos, vamos 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 não larga não é não 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 Tô indo lá pra B, mano, não sei quanto tá lá. Não tá em cima. Eita! Não, não dá cara. Ah, mano, cara. O cara que pegou, velho. Eu sei, mano, mas... Ah, cara. Ah, não. Ah, não. Que isso? Caralho. Tirou. Aplausos Vem, 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 vem. Pelo menos fala, deixa eu sozinho trocando com o cara lá, velho. Não, porra, mano. Cara, tem. Ih, o verde tá lagado. Vamos, vamos, chop chop. Eu tô com fome, mano. Meu Deus. Deploying flashbang. Incendiary out. Laying down smoke. Fica recuado. Ah, mano, olha essa smoke que você fez, velho. Deploying flashbang. Laying down smoke. Preciso. Em cima da bicicletinha, vai ser pra tudo. Só minha cabeça pra fora. Laying down smoke. Calma. Flashbang. Polícia, voltaram, voltaram, voltaram. Pode rotacionar, velho. Pode ficar derretadão. Até aqui ainda. Vou precisar de ajuda, calma. Mais um? Ou não? Mais. O louco, mano, bomba tá lá, vambora. Ai, meu Deus. Só tem um lá. Fica na, fica na, ele pode botar. Só tem um vivo. Eu tô marcando aqui. Tá, tá meio. Throwing smoke. Throwing grenade. Entra no meio. Entrou, entrou. Espantando. Boa! Quebramos ele, velho. Quebramos ele. Quebramos ele. Quebramos ele. O cara tá pobre agora, mano. Vai jogar com essa cara, vai. Pô, não smoke assim não, velho. Pelo, smoke você me fudeu, mano. Quase andar um pouquinho pra banana, ó. Eu sei. Foi mal. Relaxa, agora ele não tem smoke. O cara tá saindo. 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 Olha aquele câmera, molotov lá, ó. Olha aquele, molotov lá, gente. Olha aquele, molotov. Deploying flashbang. Vai virar cara que... Marquem é correto. Tô roxando no meio aqui, mano. Olha. Abenem. Aí, gente. Ah, pETUN. ok tava calma ok canaleta canaleta ali velho E aí, mas... Morri, morri. Ah não, velho. Tô indo. Fica aí, olhando o Nip, sei lá. Ou não, né? Pode vir comigo, porque o bagulho tá louco. Tem um atrasado. Eu tenho uma banho. Ah, vai se fuder esse cara, mano. Por que que vocês vão ruxando, mano? Por que que vocês vão ruxando, velho? Mexa, mexa. Bem que eu tô quase lá, né? Throwing smoke. Throwing flashbine. Grenade. Não, mano, por que que... Não sei, mano. Vou, vou, vou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Fica aí, você, mano. Mostra! 49, meio. Pegaram, você batear. Pegou. Tapete. Tapete. Xuxa. Vamos pro Kogu. Tapete, xuxa. Areia. Areia, 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 areia. Tira a cara. Areia. Nossa, senhora, mano. Tá, é... Bom, eu tô sem granada agora, mano. Ferrou. Tipo, uma ferrou, tá ligado? Muito. Tô sem bomba, sem nada. É, é só os dois. Vamos ver no que que vai dar esse troço aqui, mano. Acho que o azul, ele gosta de tapete. Tipo, deixar ele tapete. Tem MF, não tem MF, tem MF. Vamos roubar, você vai sair daqui. O que que eu tô fazendo? Ah não, fudeu, eu morri. Tô me... Tô me... Vem cá, rapa, rapa. Tô 17 de vida, mano. Tem meio. Tô fazendo bomba, eles já avançaram. Cara, tira a cara. Se ele avançar, eu amarro. Tem dois, tem dois aqui. Tem três aqui, mano. Certeza? Os três também. Tem certeza? 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 Caralho! Pensa da acima. Nunca mais faço isso. Ai, meu Deus, mano. Ô, na rua, tem uma fama, esse cara. Tu quer? Ok, né? Por favor. Não, na rua, não respondeu. Esse cara nem tá rodando aqui, o pezinho, mano. Grenade out. Colocando o fogo. Colocando o grenado. Colocando o fogo. Colocando o fogo. Ah, entrou no tapete, 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 tapete. Colocando o fogo. Ah, não. Mano, essa pistola. A pistola é mais fodida do jogo. Bomba foi plantada. Deployando o fogo. Cinco Tecnânime ganhou o jogo. Cinco Tecnânime, mano. Porra. Meio. Entra, vc. Terroristas ganham. Olha isso, cara. É claro, pô, a pistola é mais forte que Riff nesse jogo. Não sei por que a gente compra Riff ainda. Último round, mano. Só compra tudo aí, último round. Pô, Tecnânime, pistola, pô, mais forte que... Fica porra no 2, já, já. 4 na cara? Fazer esse daqui que tá bom, já. Tá bom nada, mano. Você não vai ter certeza. Vamos lá, mano. Protenho, tá bom nada. Eu não sei o que a manhã tá fazendo aqui. Protenho, tá bom nada. Em campanário, mano. Entrou. Vai se ferrar. Tapete, tapete, tapete. Eles vão ficar um Nip, eles vão ficar um Nip. Climando da chuva. Entrou do seu lado, e asco. Smoke! Sabe, só me deixei eles de fora Tem meio, mano, entrou Vamo aqui, é B, vai Tem B Vai, vai, vai Mais um B Tô indo Cara boa, mano Tira a cara só, vou bagar uma banana, jogada Lixo Se você quer tudo bem, só precisa de um cara que faça HE ou... É, compra a Tec9 e granada, mano, acabou a gente ganha É, então, compra mais smoke e outro... Um é Tec9 e outro HE Tec9, que beleza? Eu vou comprar, vou comprar a smoke Beleza, e Tec9 também, isso E outro compra HE e Tec9 Cara, é cinco Tec9 no time e a gente ganha qualquer round, mano Vai, então, vamo comprar HE e Tec9 Não importa a arma que o cara tenha Eu vou tacar a primeira HE e depois cê desmocar a base, beleza? Só que não tem desmocar lá do pixel, não tem como ter chance de errar, beleza? Eu tô muito na frente, velho Não taca HE igual não, velho Não taca HE igual só, mano Não taca HE igual só, mano Vai, filho da puta, cadê você? Vai, vai, vai Recarregando, peraí Só vai, mano Vai, não troca a arma agora não, mano Só planta essa porra Vai, planta Amarelo Tem um piscina Tem um piscina miado, 67 Caraca, o amarelo Esse cara é doente Eu juro pra você Ah, mano, parabéns, na boa Na moral Eu tava com o Shannon com... Sem colher esse daqui lá, eles levei alguém no pé Daí o cara fica lá parado no árvore, velho Mano, o trabalho do cara que toca a bomba é... É plantar arma, velho É plantar arma, velho É não pegar arma, é pegar a bomba e plantar Mano, o cara vai lá para, vai se fuder, mano Mano, mãe, tem que ser boludo dessa porra, né, velho Vai se fuder, mano Ah, mano, pelo amor de Deus, cara Go, go, go Aonde ganham? Ele... Shandle banana não pode nem plantar Ah, beleza, beleza I am through we in a flashback Granite! Demo has new Pushando banana About the middle Alta third Dos bananas Alta segunda, sei lá pra ver Dos e meio E aí 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 Melhor fazer uma Claro que melhor fazer 2000 vou comprar o que Na rua entregou Pra por mim Força aí de novo isso aí mesmo Não mano, por que mano? Próximo rod a gente tem dinheiro pra cá Porra Os caras não precisam fazer economia não mano É a águia, o túnel é o águia já mano Os caras só ruts Só marcar nos armados é novo 42 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Marca Uma boca do tapete lá Outro Marca meio Dois bananas Não deixa eles dominarem em banana nem Nem tapete avançado Marca o meio lá na rua Eu vou na rua Tu que tá ajudando a golpea Marca a banana lá mano Não deixa eles dominarem em nada só O tapete pode deixar pra eles só Não deixa eles avançarem Nós temos que ir Tem um amarelo aqui O azul O verde Marca a boca do tapete lá na porta Tá ligado Preciso Meio avançado Meio avançado Meio avançado Calma, calma 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 Tem um cara Tem um cara pro nip eu acho Smokei nip muito errado Smokei nip muito errado Smokei nip muito errado Smokei nip Smokei Cego mano Pelo amor de deus Tá ligado Morre não Só planta Nossa, o cara da biblioteca tem um nip. Biblioteca e nip, mano. Só planta. Tag e planta. Tira cara, Rodrigo. Você tá com 3 de vida, mano. Cantado essa caixinha aí. Agachado, bonitinho. Marca sua direita aí. Marca sua direita aí. Nip, nip, nip. Nip, chucha, cara. Pira chucha. Ai, bad. O cara tá nervoso, mano. Tô em choque. Agora deve tá nip. Tinha que eu tô nip. Vamos lá na Holanda Fills. O cara vai se derrubar. Cara, esse mano tá fumado, mano. Você fumou o que, cara? Mano, é só marcar que esses caras são doente. Doente. Eles ficam rorte. Então, marcar... Mostra quem tem a sua ciência aqui. Eu ouço esses chicoes, que estão morrendo no caminho. Só com algumas poesias. Trouxe a chuva. Trouxe a chuva. Cuidado na biblioteca aí, mano. Vai com a amarela, vai plantar. Tá avançado, tá avançado. Tá na smoke o cara, hein. Ah, matou o bordo. Meu Deus. Tá uma bagunça isso. Mano, tá uma bagunça isso. Tô passando aqui. Mano do céu. Ah, o cara falou que vai brincar de AWP agora, mano. Só não vale girar. Ah, desfriado, bosta. Não, não pode ser. Eita porra. Não pode ser. Não pode ser real. Então, tô sem dinheiro pra cá, mano. Ô, Rodrigo, a gente dá pra uma K aí. Dropa mais uma, dropa mais uma. Já dropou, Rodrigo, já dropou. Eita porra. Mano, a barra é forçada deles, velho. Não vai ter uma forçada. Vocês vão mais um marcar no tapete. Vê, ó, lê, ó. Vê, ó, lê, ó. Vê, ó, lê, ó. Vê, ó, lê, ó. Vê, ó, lê, ó, lê, ó. Vê, ó, lê, ó, lê, ó, lê, ó. Ih, os caras tem, tem arma lá, mano. Cadê? Pega a pezinha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, não faz barulho. Reto pra esquerda aí. Tô tentando, peraí. Eita porra. Boquei base. Tô cego, tô cego, socorro. Tô cego, tô cego. Tô cego, tô cego. Cara, tem um 3D, tem um base CT. Entra, entra, vem, vem, clã, vem, clã. Tem um, tem um triple, tem um triple. Base? Vem, 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 vem. Não, é uma banana. Aí, vem, 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 vem. Ah, o time, por que vocês não marcam, velho? Ah, meu Deus do céu. Ah, o Naruto tem que matar os dois do meio de novo, mano. Se ele matar os dois do meio, fechou. O Naruto, droga essa W. Droga uma W pra mim, velho. Confia. O louco. Não? Então pega a W, pega a W. É o cara fica sem colete. Mata o cara lá do meio, velho. Valeu, ó. Acaba o seu. O cara drogou, ó. Tapete, tapete. Passou tapete, vai avançar o tapete, cuidado. O banana, não tá avançado. Tapete, avançado. Droga uma W, na Flasvig. O banana avançado, peguei um. O banana avançado, boa. Boa, vai girar. Vai, vai, vai. O banana avançado, peguei um. O cara passou do seu lado, velho. O que? Um, um tá B avançado. Um, um tá B avançado, eu também, eu acho. Não sei. Um, 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 um. Vai, vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, não. Não. Ah, não. Rodrigo, você é um animal. Animal. Burrão. É forçado, velho. Perdi uma W. Você é foda-lhe. Não tem, mano. Não tem de nada, esse round. O verde, você é o cara mais burro que ele é viver. Relax, relax. Não, azul. Eu tô ruim, mas burro é pra cá. Não, azul é muito burro, velho. Pelo amor de Deus. Começou. Vem pézinho, vem pézinho. Vem pézinho. Amigo imaginário. Tapete menos 90. 10 HP tapete. Pegando tapete, tem mais um meado tapete. Estou jogando smoke. Amém avançado, Spae, hein. Cuidado, lever. Marque o marote. Smoke? Vou agir! A direita é a mão que cê escreve Cara, tem um WP na triple e tem um 3D Ai, matei, ai, mas deu, tem um 3D Vai que tem 2 aqui, vai que tem 2 aqui, só tem um A mano Cuidado no Nip, cuidado no Nip, cuidado no Nip Tem um WP aqui, to segurando ele Tem um WP base CT mano Ta melhorando aqui ainda Nice Que isso? Começou a biblioteca Sei lá, ta vivendo? O que que é o doente que olha ali? Terrorists win O cara foi puxado por uma alma atrás dele lá Tô louco mano Toma aqui, quem é que quer jogar o Jornp Daqui, confia Tem um WP Cala a boca Rodrigo, cê não sabe aqui direita e esquerda velho Não é P90 filha Não é P90 filha Eu não tenho P90, eu tenho AK mano Deixa que eu marque o meio ai velho Só não passa na frente Não passa na frente Tem um WP Tem um WP Tem um WP Eu não tenho WP Tem um WP Tem um WP Tem um WP Tem um WP Eu to gravando Eu to gravando Eu to gravando Sei lá mano Tem um WP Tem um WP Tem um WP Planta, planta, planta Terrorists Boa Não Ai vocês ta trolando Pode Ihhh Tô sem dinheiro pra cá mano Como que é possível isso? Não se explica Alguém me droga pra uma K Quem tem dinheiro me droga pra uma K por favor Só uma só, já drogou Eu tô gravando Vou gravando Um WP Fimi Fimi Eu to gravando Eu to gravando Boa Deixa eu pegar a bomba Já pegaram Fimi 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 Tem um campanara, campanara, campanara tem. Só o tapete aí. Tem dois, tem dois campanaras. Mais um, ai meu deus. Tem três vei, três. Um menos setenta vei. Verde, você vai pegar sua nua de costas vei. Vai Verde. Vai Verde. Ele ta indeciso, ele ta com medo. Não tem vei, ele ta lá na boca no tapete. Ah mano, você ta trolando vei. Não, não, não. Ta indo ai, ta indo ai. Ta indo ai, ta indo ai. Ah, é longe. Último, tá lá pra mim. Último, tá lá pra mim. Vé? Vé? Vé, vé, vé. 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 Ah, meu deus do céu, mano. Eu to com medo desse cara. É o cara dropa a pistola, tá ligado? Vé. Vai pulando, vai pulando. Vai tá cravado. Ó. Ai, meu deus do céu. Iiii. Mas por quê? Por que que você avançou assim? Não avança assim. Ô Verde, você ta com medo de jogar? Não é que eu vi o cara passando. Você ficou com medo. Você ficou umas meia hora lá olhando pro lado. É que eu pensei que eles ia ter mim. Vamos jogar com calma mano, vamos, um tapete, um marco em cima do tapete, outro baixo, é nosso. Amarelo, amarelo, filha. Mais um, mais um. Tem dois, dois no base CT, avança, avança, vai que tem dois no base CT, dois nip. Dois nip, dois nip, avança. Biblioteca 1, biblioteca 1. Como que vocês morreram com areia? Planta aí mesmo, planta aí mesmo. Faça o fake, faça o fake. Nossa, dando bombe. Menos 90, menos 80. Ah, que arrasto, velho. Mano, mas como que você veio repara aí? Não, mas como que você veio repara aí? Então, tem que forçar aí pro cara não fazer 15 mano. Caralho, eu dei menos 90... Ah, meu Deus. Vamos ruxar, vamos ruxar a B aí mano. Não vou tocar grenade, todo mundo me cega, os 5 Os 5 Tripla, tripla, tripla Só planta, só planta 3D 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 avançou, 28 3D 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 Boa O Rocha errou só a 9 Meu Deus 3D 3D 4D 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 5D 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 3D 5D 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 6D 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 5D 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 6D 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 7D 7D 8D 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 9D 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 10 10 11 12 12 12 8D 10 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 14 15 15 16 17 Kogu, Kogu, 34 Kogu, 34 Biblioteca Mano, vocês são uns velhos O que faz? Corre Berg Eu confio Não confio mais não Eu confio Boa, boa, boa Então é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa aquele like, valeu Deixa eu ver só os wins Não ganhei nada Então é isso aí, valeu Deixa o like Não, é sério pessoal, por favor deixa o like